Aí galera, ó o Igor Avançando o cara lá Ó Compou um realinho galera, ó Ó Ih, já foi Ei Matheus, vou gravar você agora Vou jogar no canal, hein Aí galera, pegamos um relo pra vocês aí Top Ó do outro lado aqui galera Acontecendo outros relo ali, ó Tá meio longe Tá um pouquinho longe galera Aqui ali, ó Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do pasto nosso aqui Olha lá o pessoal ali do Zé ali Tem umas Crianças divertindo aí Né, só alegria E o pasto tá assim galera, ó Outra equipe lá embaixo, lá com a tenda lá E vamos pro relo Com o relo acontecendo lá galera Isso aí galera Hoje deu pouca gente galera Hoje deu pouca gente galera O pessoal aí tá mais Hoje tá mais trabalhando Sabadão aí Estamos aí na luta com um vidinho top Pra vocês aí Sei que tá mais assistindo nosso vídeo aí Deixa seus likes Comentário aí Beleza O relo tá meio distante galera Olha lá Tá meio distante hoje Tá meio afastadão Tentar focar um relo Lá em cima Pra vocês lá galera Ó Tentar focar lá em cima Vê se eu pego um relo pra vocês Lá em cima Ó Olha lá ó Indo embora lá Tá vendo? Cortou, já parou Escapou Ah não galera Arrebentou a linha Aí foi embora galera E o cenário é assim galera Ó Vamos pôr o cenário Uns relinhos acontecendo ali E aí galera Mais um vídeo pra nós Deixa seus likes, comentários Compartilha com todo mundo aí Brasil, outro país Divulga pra nós aí galera Trabalhinho nosso aí Com muito sacrifício Correndo atrás aí Dia a dia O canal nosso é pequeno Mas estamos na luta aí Né Chegar lá ainda Beleza Tamo junto Precisar De divulgação Pra sua loja Tudo que você precisar De divulgar aí também Tá os contatos Na descrição lá Entra em contato com nós também Que nem faz a divulgação Pra você Agradecer vocês aí Espectador Que tá do lado da telinha Assistindo nós aí Agradecer Só tenho gratidão Pra vocês aí Assistir os nossos vídeos aí E cada vez mais Galera Melhorando aí É nós Galchão Pipeiro Tamo junto Ó lá Em cima lá galera Ó Ó Eu juro que lá galera Indo embora lá Foi linha aqui lá Galera Tá longe Aí ó Mateus Verso o Igor Mateus lá na frente Lá Verso o Igor Aqui Agora Um relinho deles aí ó Um contra o outro Vamos ver Quem sai melhor O Igor avançando O Igor avançou O Igor avançou Eu vi A pipa só ficou meio parado Ô jogou no chão Mateus Ah não No chão não vale não No chão não vale não Jogou no chão Igor Lé em baixo Lé em baixo Aí galera Vou pegar um relinho pra vocês Ali ó Ó Acompanha galera Ó Olha lá em baixo Lá galera Trazer Tentar pegar pra vocês Olha lá Ó O cara parece que puxou Saiu Ó O cara puxando galera Na caetilha ó Ah Não deu Se ele endireitar Se ele endireitar Galera Ele endireitar Ele passa Se ele endireitar Passa galera Ó Ó Vixe Morreu Morreu galera Tentou puxar Na mão Se deu mal Pegaram ele Tá maluco hein Tentou puxar Tentou puxar Tentou puxar Tentou puxar Tentou puxar Pegaram esse relinho Pra vocês Galera Ó Acompanha Com nós Galera Olha lá o relinho Ó Rabelinho Galera Escapou Subindo Galera Você tá aí Subindo Saiu galera Pegar esse relo Pra vocês Galera Olha lá Tá longe Galera Depois eu vou dar o zoom Pra vocês verem Diminuir Você vai ver Que tá longe Galera Olha lá galera Olha lá galera Dois contra um Vem aqui Saiu galera Tem que fazer pescoção nele Ó Vixe galera Saiu da linha Não tá na linha Achei que tá na linha Galera Dois contra um Galera O Danilo Vai bater na carretilha Lá embaixo Galera Lá em cima Tá longe Tá longe Ó Galera Olha lá o relinho Galera Ó Dois contra um Galera Saiu de novo E vai lá de novo Galera Olha lá A campanha Lá em cima Galera Tá longe Galera Relão Top Relo nas alturas Relo lá Nas alturas Galera Dois pipeiro Aí Dois pipeiro Contra um Lá em cima Galera Ó Jogou por cima Pegou rabelinha Tá na rabelinha Pegou rabelinha Galera Iiii Levou galera Catou rabelinha Levou Dois pipeiro Dois contra um Mas aí Precisou dos dois Entrar nele Não Só um só Já foi suficiente Você tá maluco E aí galera Chapéu meu Deu uma amassada Mas não dá nada Não galera Tamo junto Compartilha Se inscreve No canal Espero que esse vídeo Seja alegria Da sua vida Ajuda a nós Compartilha Com o mundo Inteiro Canalzinho nosso Vai crescendo Devagar Na ele chega lá Deu uma amassada Aqui galera Mas não tem nada Na ele direita Ele aí E vamos Vamos que vamos Um vidinho de coração Pra vocês aí Obrigado aí Vocês aí Do outro lado Até ali Tá assistindo nós Espectador nosso aí Tamo junto Muita gratidão Por vocês aí Manda mensagem Pra nós Manda presente O que vocês quiser aí Na descrição É só mandar Mandar mensagem Pra nós lá Agora vocês aí Que é lojista aí Do país Do Brasil Tudo lugar Ser lojista aí Quiser fazer uma divulgação Uma parceria com nós Entre em contato com nós Na descrição Tem um e-mail Manda um e-mail Pra nós também Tamo junto Beleza É nóis Tchau Tchau Tchau